Fala galera! Beleza? Tô trazendo mais um vídeo e galera esse vídeo aqui eu tô trazendo um servidor aqui galera Servidor muito bom que tem minigames aí, minigames que muita gente conhece e ainda gosta né Que são minigames criados pelos youtubers né Por exemplo, Scadona Que esse servidor aqui tem Scadona O esconde-esconde do pack do Mike lá Scadona do Educoff né Tem esses minigames aqui né Também tem Skywars Tem Survival Games E Steel Walls Eu não sei o que é Mas galera, eu vim trazer também uma partida de Scadona Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sei lá por quê né Mas eu gosto desse minigame Então vamos jogar aqui Tem que esperar uma sala ficar esperando e enquanto isso eu vou cortar o vídeo tá galera? Então, então né Vou cortar o vídeo Então galera, eu voltei Eu não posso esperar isso Tá, vou ter que dar um corte de novo Não sei por quê Mas né Eu volto Eu volto Então galera, vai começar aqui Dois segundos Um Bom, começou a Scadona Aqui é um mapa já Esse mapa daqui é de times Eu sou do time verde Olha só Uma Luxord Isso já é ótimo Um negócio de encantamento Ah não TNT não Sai Explodiu Ah A gente Teve gente que morreu Olha só Uma picareta Vixe Só tá vindo coisa boa Pelo menos Deixa eu ver Olha uma Luxord Não, tô com sorte Velho Não, que sorte WTF Velho O cara Explodiu A porcaria do baguim Na minha frente Aqui Eu tenho uma Lucky Ball Ah não Creeper Aí é uma pitinha Eu não queria Eu não queria Eu não queria Vixe Tô com mal Eu que vou ver essa babarosa Porque sim Olha só Não Não A mal é A mal é A mal é A mal é Ah não Deixa o maldito Deixa o maldito Olha só Vai nasce Quer ser Musica Você já não Olha só Não атra Interess Fabricio A B Sol Borricio É Que �� Isso É Não Accesse Risos Es Des ae reiniciou bom galera eu disse que ia ser longo né eu disse que ia ser longo eu disse que ia ser longo mas WTF não foi não foi muito longo né galera então acho que vai ser isso pelo menos já mostrei esse minigame já é se inscreve aí no meu canal dá um like aí aquele like bem gostoso aí é é né é isso só né e fui